BB Record, vamos voltar na pilantra Uma musiquinha pra machucar os corações Eza e máxicas Que hora da vida, hein? Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa, sopa, sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa, roupa, roupa E eu nesse barulho vou botar pra quebrar Sacundi, 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 sacundi Nem vem que não tem Nem vem de escada que o incêndio é no corão Tira o da mão que tem cinta com o chão E eu nesse barulho vou botar pra quebrar Sacundi, 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 sacundi Nem vem de uma casa de caboclo Já disseram, um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Meu limão, meu limãoeiro Meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez esquindolelê Outra vez esquindolá Sim, levanta Sim, levanta Lá, 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 lá Que é isso, bonita Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Olha aí! Chego em São Paulo, eu boto pra quebrar Eu pego o meu caranga e vou pro Guarujá Que maravilha! Para o carro em frente do mar Barra limpa, bonequinha, chega mais pra cá Vamos embora, um, dois, três Capota levantada pra ninguém nos ver Um abraço e um beijinho, isso é que é viver Ninguém sabe o duro que tem Pra ter fomfom, trabalhei, trabalhei Pra ter fomfom, trabalhei, trabalhei A questão social, industrial Não permite, não quer, que eu ande a pé Na vitrine, um moçangue, cor de sangue Tenho um novo ideal, sexual Abandono a mulher, vi te enrotar É uma fé, um sangue, um moçangue Cor de sangue No farol eu vejo o seu olhar Minha mão toca a direção No painel eu vejo o seu amor E o meu corpo invade o interior Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Essa marina vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão fazendo fez O povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agir Segue no seu passo Mostra toda a poesia Do olhar São dois versos na partida É só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Obrigada! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store